Eu sou o violão, sou o autor desta literatura de cartel, Carlos Silva, às 18h, aqui, ao vivo, na Praça da Matriz. Todos vocês dois estão convidados. Você não botou o salto agora? Molhando os pés? É, é. Sim? Deus já viu bota de salto. Aqui o salto é melhor, né? Não, não tem bota de bala, mas a moda pra o melhor.